Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa seu like e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço pra você me seguir no Instagram, que aparece aqui no cantinho da tela, Alemão SPFC, lá a gente vai trocar uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre o nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Hoje, boa quinta-feira pra você que tá me assistindo, Deus abençoe seu dia. São Paulino e São Paulina, vamos começar o vídeo de hoje com uma notícia boa, hein? Pra você que tá aí dentro da sua casa, quer fazer aquela renda extra, se liga no recado do meu parceiro Guga. Esse aqui é o salário mínimo, as coisas não param de aumentar no Brasil. Se você depende somente de uma fonte de renda, você precisa urgente de uma renda extra. E tem uma nova profissão que tá ajudando milhares de pessoas. Olha o resultado aqui dessa galera, que tá trabalhando nessa nova profissão. Olha só o meu resultado aqui, ó. Esse aqui é o meu resultado aqui de apenas oito dias trabalhando nessa plataforma. E se você depende apenas de uma fonte de renda, faz o seguinte. Eu tô liberando pro pessoal desse canal 200 vagas pra uma aula gratuita que eu vou te entregar lá no meu WhatsApp. Mas é só pra essas 200 pessoas. Clica no primeiro link aqui do comentário fixado ou no link que tá na descrição. Me chama lá no WhatsApp e salva meu contato que eu vou te entregar essa aula gratuita. Então é isso aí galera, pra você que curtiu o recado, pra você que tá interessado em fazer essa renda extra, tá começando o mês agora, né? Cheio de conta pra pagar também. Então, ó, clica no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Você vai direto pro WhatsApp do Guga e ele vai te ensinar a fazer essa renda. Utilizando apenas o seu celular e dentro da sua casa. Comodidade e facilidade demais pra fazer dinheiro, não é mesmo? Então, não esqueça de clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado, beleza? Vamos começar o vídeo de hoje que agora a gente vai falar sobre o gol do São Paulo, né? Tá complicada essa situação de goleiro e hoje eu tenho muitas novidades pra vocês. Por isso, então, fica até o final desse vídeo pra você estar acompanhando todo o noticiário, beleza? Vamos começar falando sobre o goleiro Thiago Couto, né? Ele que virou o reserva imediato do Jandrei, o goleirão aí de 23 anos. Revelado nas categorias de base do São Paulo, né? Revelado em Cotia, hoje ele está com 23 anos. Já fez dois jogos com o elenco, né? Profissional. E o goleiro que agora é o reserva imediato está muito próximo da renovação de contrato com o São Paulo. Ele tem contrato até o dia 30 de junho, exatamente. Resta menos de um mês pro contrato do goleiro encerrado. Mas o São Paulo já está com conversas avançadas e podemos ter ainda nesta semana a divulgação oficial do São Paulo aí da renovação de contrato do goleiro Thiago Couto, né? Ele que, como eu falei, veio das categorias de base e hoje é o reserva imediato do Jandrei. É o goleiro número 2. As conversas estão aí muito próximas, o São Paulo já fez proposta. A pedida do jogador é um pouquinho mais alta, mas um denominador em comum aí está muito próximo. E como eu falei, próximo aí de renovar o contrato com a equipe do São Paulo. Beleza, galera? Então hoje o goleiro número 2, Thiago Couto, está aí próximo desta renovação. Gostaram da notícia? Sim ou não? Deixa nos comentários aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião, né? Como eu falei, ele depois da saída do Thiago Volpi virou reserva imediato e aí o São Paulo caminhou mais rapidamente aí para essa renovação para não perder o goleiro antes que se abra a janela de transferências e aí a situação fica um pouco mais complicada. Hoje ele é o reserva e o terceiro goleiro do São Paulo hoje é o Yang, também das categorias de base, que jogou a copinha, né? Um goleiro de 2 metros de altura, um goleiro enorme, mesmo sendo muito novo ainda, mas hoje é o plantel que o São Paulo tem à disposição no gol. Vamos seguir com o noticiário falando sobre goleiro, né? Agora a gente vai falar sobre o Lucas Perri, que também é goleiro de São Paulo, mas está emprestado à equipe do Náutico, né? Ele vem sendo um destaque absurdo lá no Nordeste, lá no Náutico, né? De Pernambuco, jogou muito bem o campeonato pernambucano, está sendo destaque absoluto lá na Série B, Copa do Nordeste também, os campeonatos que o Náutico vem jogando, o Lucas Perri vem se tornando destaque absoluto. Mas o Rogério Senna não se interessa no retorno do goleiro, porque quer um goleiro mais experiente, para ser esse reserva imediato ou para brigar pela titularidade com o Jandrei. Então para todo mundo que está perguntando, muito difícil o Lucas Perri voltar à equipe do São Paulo neste momento. E pode ser que ele nem volte ao Tricolor. Ele está emprestado ao Náutico, o contrato vai até o começo do próximo ano, mas a partir do mês que vem ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. É um goleiro que tinha muita expectativa, né? Mas o São Paulo realmente, na minha opinião, não soube aproveitar muito bem o Lucas Perri. Acontece o seguinte, o Coritiba fez uma proposta oficial pela contratação do Lucas Perri ao São Paulo. Os valores não foram divulgados, mas a proposta interessa ao São Paulo, tendo em vista correndo aí contra o relógio para não perder o jogador de graça, e interessa também ao Lucas Perri e aos seus representantes que vêm com bons olhos, mesmo sendo um destaque no Náutico, vêm com bons olhos jogar a Série A. Então podemos ter o Lucas Perri sendo o goleiro do Coritiba. Lembrando que também o Atlético Paranaense está interessado na contratação do goleiro. Então, difícil, galera. Para todo mundo que gosta do Lucas Perri, assim como eu, difícil ver o goleiro retornando ao São Paulo. Quero saber sua opinião sobre tudo isso, deixa nos comentários aqui embaixo. É, galera, hoje vou trazer uma notícia de um cara que, na minha opinião, representou quando foi colocado aí dentro de campo, que foi o Hudson, né? O Hudson anunciou a sua aposentadoria, né? Volante de 34 anos, sofreu com algumas lesões, teve duas passagens no São Paulo, né? Teve empréstimos também à equipe do Cruzeiro, à equipe do Fluminense, estava sem clube desde o fim do mês de janeiro, quando encerrou seu vínculo com a equipe do Fluminense, e agora anunciou a aposentadoria, né? Tudo de bom no decorrer da vida do Hudson, que para mim foi um cara muito bacana, que jogou muito bem, nem todos os jogos, não era daqueles mais queridos pela torcida, né? Mas era um jogador que eu gostava, que para mim representava muito bem a camisa do São Paulo, teve seus altos e baixos nessas duas passagens, nesse empréstimo, antes de vir também. Para mim foi um jogador que realmente vestiu bem a camisa do São Paulo em muitos jogos, foi capitão, jogava de lateral, jogava de volante. Onde colocava ele, ele estava ali à disposição para ajudar o São Paulo, né? Então, boa sorte no decorrer da sua vida, né? Agora a gente não sabe se ele vai ser treinador, o que ele vai fazer da vida, né? Mas muito boa sorte aí para o Hudson, que vestiu a camisa do São Paulo. É, galera, para todo mundo que acompanhou aí, que vem acompanhando a janela de transferências, eu vi a informação aí, vim trazer para vocês no jogo aberto, que a Renata Fan falou sobre uma possibilidade do retorno do Brenner ao São Paulo, né? Ele que saiu do São Paulo recentemente, foi vendido à equipe do Cincinnati dos Estados Unidos, lá teve seus altos e baixos, mais baixos do que altos, e agora o jogador está muito próximo de voltar ao futebol brasileiro, mas a informação que eu tenho nos bastidores é de que o Rogério Senna vetou a contratação e o retorno do atacante ao São Paulo. O Rogério Senna que era um atacante alto e forte, né? Para essa nova contratação e, portanto, o Brenner não se encaixa nessas características, né? O Brenner está com negociações avançadas aí, pelo menos até o momento que eu vi, com a equipe do Internacional. O Internacional contratando muitos atacantes para essa temporada. Então, para todo mundo que tinha se animado com a contratação, com o retorno do Brenner ao São Paulo, ele que fez uma dupla muito boa com o Luciano em 2020, né? O São Paulo, naquele momento, chegou a ser líder, quase ganhou o campeonato, esse campeonato eu não superei ainda, mas acontece que o São Paulo vacilou, sete pontos na frente, e perdeu o título aí, realmente foi lamentável, né? Depois o Brenner acabou saindo, o Luciano ainda está até hoje, mas para todo mundo que se animou aí, o Rogério Senna já vetou a contratação, tá bom, galera? Então, só para esclarecer esse ponto aí para vocês, eu gostaria do Brenner, gosto muito desse jogador, eu acho ele um pouco fominha, né? Mas, às vezes, o atacante tem que ser um pouco fominha, né? Mas eu acho ele um pouco exagerado, né? Mas o São Paulo não vai fazer essa contratação, então não tem por que eu ficar falando aqui, ah, eu queria o jogador aqui do Retorno, porque isso não vai acontecer, beleza, galera? Só para esclarecer esse ponto aí para vocês. E continuando sobre o assunto do Campeonato Brasileiro, São Paulo volta a campo neste fim de semana, São Paulo tem duas partidas fora de casa, duas partidas no Sul, enfrenta o Havaí e depois enfrenta a equipe do Coritiba e depois termos mais três jogos do Campeonato Brasileiro antes de voltarmos a disputar as outras duas competições que estamos ainda, né? Sul-Americana e também Copa do Brasil. Então é um momento de foco total no Brasileirão, estamos a dois pontos na liderança, tem três times ali com 15 pontos disputando esse primeiro lugar, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo está com 13, poderia ter chegado, né? Caso vencesse a equipe do Ceará dentro do Monubi, teve aquele gol polêmico lá que São Paulo pediu o VAR, né? Pediu os áudios do VAR para ver realmente, porque parecia estar muito impedido, parecia estar na mesma linha, depois parecia que o cara estava à frente, realmente São Paulo, na minha opinião, foi um pouco prejudicado aí, esses dois pontos poderiam ter colocado a gente empatado com os outros líderes do Campeonato, né? Agora a gente não pode ficar lamentando, até porque a gente perdeu muitos pontos bestas, né? Perdemos esses dois pontos com o Ceará, que está ali brigando pela parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, perdemos dois pontos contra o Fortaleza, perdemos dois pontos contra o Corinthians, dois pontos contra o Bragantino, né? São pontos que vão acumulando, fazem diferença lá na frente, a gente tem que somar pontos o mais rápido possível para que chegue no final e o São Paulo realmente consiga alcançar os seus objetivos. O título é difícil? É, é muito difícil, realmente. Tem aqueles mais qualificados, na minha opinião. Mas, dá para chegar, a gente vê que dá para chegar. Hoje o São Paulo está apenas dois pontos da liderança, deixando vários pontos para trás. Então, dá para a gente chegar sim no Campeonato Brasileiro. Eu acredito, quero saber a sua opinião, se você acredita que dá para o São Paulo realmente ser campeão brasileiro, ou se você acredita em uma outra disputa aí, uma disputa por G4, G6, uma disputa aí pela parte de baixo da tabela, assim como foi na última temporada. Quero saber a opinião de todo mundo que está me assistindo, porque no vídeo de amanhã eu vou estar trazendo uma novidade muito boa para vocês e outra nem tão boa assim, galera. Por isso, eu peço para você ficar sempre ligado nos vídeos, tá bom? Para você que é novo no canal, está chegando agora, não esquece de se inscrever no canal ou ativar o sininho. E também ativar o sininho, porque aí você não perde nenhuma novidade que sai nos vídeos diários. Para você que sempre acompanha a gente, não esquece de deixar seu like e seu comentário sobre todos os assuntos que eu falei para a gente estar trocando essa ideia. Beleza, galera? Amanhã eu volto com mais novidades. Fiquem com Deus. Um abraço.